E ela me ligar já é comum, yeah, yeah Faz tudo, não me acha em lugar nenhum, yeah Faz tudo, e ela me ligar já é comum, yeah, yeah Faz tudo, não me acha em lugar nenhum, yeah ZANGUE! ZANGUE! Não pode falar merda, não sei se for o Sante, o que vocês querem ver? ZANGUE! Não demorou, trutão, satisfação, tô fazendo um verso aqui mostrando a minha dicção Sinceramente é Sante, eu não sou mongol, eu quero ganhar oceano, não me apaixano em um zol Irmão, cê sabe que eu tô mandando freestyle, mostrando a minha rima, mostrando em cada detalhe Irmão, cê sabe que eu vou rimando sem amor, sinceramente mano, tô te mantendo mostrando a dor Irmão, eu aniquilo, sou homem, na verdade mano, tipo que os circunstâncias me fizeram homem Sinceramente eu aniquilo, tô fazendo a diferença de um homem e um menino Sinceramente mano, pode papo, agora na base eu vou te amassar E aí GREB? Atá! Uou, 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 uou Aí, 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 aí Demorou, eu chego improvisando Você até no verso veio falar que quer dominar o oceano Você tá entendendo moleque sem K.O. Só que você é os Estados Unidos ou o Japão pra você pre-hardball Aê! Já era sem K.O. GRM chega moleque e agora ele te matou Você fala de circo? Tá ligado? É o regresso Lá tem malabares e você não se equilibra nos seus versos Aê! GRM que é o progresso Você tá ligado mano, se liga que é o sucesso GRM chega moleque e eu desempenho Você tá ligado moleque e seu óbito eu obtenho Aê! Você tá entendendo e eu me empenho GRM chega mano, mata o senhor DJ e o capitão do mato Você tá ligado sem hipocrisia Aqui é rap nacional, salve pra periferia Vamo lá, vamo lá Barulho para as rimas do Pan GRM! 1 a 0 GRM Rico Besse milho E aí família, tá friozinho mas ei Vamos soltar o braço pra cima Ei caralho Se tu ama essa cultura como eu amo Essa cultura GRINDER HIP RIP 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 Cê tá entendendo moleque que esse é o dilema Sempre fui hip hop Cê tá entendendo, nunca apaguei em falta o sistema Cê tá entendendo moleque, se liga de cara cacete até diadema Eu simplesmente tô tentando de cada mente tirar todas as algema Cê tá entendendo moleque, não quero ver o menor veneno entorpecente Tomando tiro da rota lá pra enriquecer a porra do gerente Cê tá ligado moleque, se liga que eu sou eficiente GRM chega agora do rap Ele tenta quebrar todas as vertentes Cê é o pan Cê tá ligado moleque, se liga cê é o iludido Cê é o pano, é pano americano Só que hoje o seu cheque tá vencido Eu não sei Cê deu uns cheques sem fundo em questão de rap Até porque moleque é cada de uma batalha e cada de um cep E aí mano Aí levanta a mão geral, mandei pro alto por favor Joga lá pro gol E aí Então demoro mano Você falou de oceano Cê sabe rimando Você não é bom Sou rei dos mores Eu sou tritão Você é narguilheiro Mano, você é ripton Ei, tio Sabe que eu tô te batendo Essa não pegou Fazendo fita lituta Você tá fazendo rei mano Por que? Por amor Na verdade mano Não é gerente de droga Cê sabe muito bem Não é o tema Na verdade mano Não é verdade o sistema Que é drogado Sonizinha na gêmea Na verdade mano Não é aviãozinho Que eu vou te falar sem dó Não é aviãozinho Esse cara curte aviões do forró Tio, não tô entendendo meu mano Cê sabe que eu tô te batendo aqui Fazendo fita lituta Cê sabe rimando Cê não é MC Eu falei dito e tom Mano Cê sabe que rimando Eu sou bom Cê não é Kratos Foda-se a sua corrente Que eu tô te matando Que eu sou Poseidon Vamo lá Vamo lá Vamo lá Barulho para as rimas do GRM Porra GRM próxima fase Palmas pro ban aí mano Primeira vez o moleque na aldeira Palmas aí pra ele Porra Tchau 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 Tchau